A dura rotina de atleta já é passado para o boxeador ucraniano Vitaly Klitschko. Aos 41 anos, o lutador vai disputar uma vaga no parlamento de Kiev nas eleições de 28 de outubro e trocou os cruzados e ganchos certeiros pelos comícios de campanha. Nunca usei minhas habilidades esportivas fora do ringue de boxe e espero nunca fazer isso. Mas em assuntos importantes, quando os interesses do país forem fundamentais, vou lutar pela verdade usando todos os métodos. Klitschko é candidato pela Aliança Ucraniana Democrática para a Reforma e, de acordo com as pesquisas, tem chances de fazer parte do novo parlamento. Rezamos por sua saúde e sentíamos a sua dor quando era ferido no boxe. Ele é um milagre, nosso único milagre. Acreditamos que devemos viver, votar e lutar por ele, como devem fazer nossos netos e bisnetos. Apoio Vitaly Klitschko e o seu partido porque a justiça deve ser feita na Ucrânia. Devemos haver mais oportunidades de esportes para as crianças e acredito que ele vai fazer isso. E o novato na política diz estar preparado para o desafio. Estou em boa forma e bem treinado, mas na política preciso ser forte não só fisicamente, mas também mentalmente. Muitas das minhas características no esporte são úteis na política. O sentimento de equipe, de apoio, o senso de propósito, a autoconfiança, a capacidade de definir metas e de alcançá-las. Uso tudo isso na política e funciona. Ao que parece, o ucraniano que conquistou o seu 11º título mundial de boxe pode continuar um peso pesado mesmo depois da aposentadoria. Agora, no mundo da política.